Música Solta a batida que a luz chegou Se concentre agora Se quer me ver rebolar sem pudor Demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão Tentação, sou dessas Que que provocação Quero ação, pegação Sou dessas Mexendo, subindo Descendo, ficando Mexendo com a imaginação Que tentação, sou dessas Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Solta a batida que a luz chegou Se concentre agora Se quer me ver rebolar sem pudor Demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão Que tentação Sou dessas Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Sou dessas Ah, 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 ah Foda é sas Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ya See you on See you on Ya Tchau, tchau.